Um monte de aquecimento? Vamos, bora! Pode ir? Não, Pedro, eu tenho que falar. Aí, pai, pai! Tô empaquetado! Oi, gente! Eu sou a Bruna Xavier, que tem a página no Instagram, arroba brmxavier, e tô aqui hoje com o Pedro Willi e o Fábio Moura. A gente vai fazer um Eu Nunca pra vocês, espero que sejam umas perguntas polêmicas, não combinamos ainda quais serão. E, pra quem não sabe, o Eu Nunca é Assim. Isso ia me confundar na hora de falar como que é. Eu nunca, eu nunca, sei lá, joguei bola. Se você jogou, toma. Tá, no caso daí a gente toma um chatinho de Jäger. Bom, quem vai começar? Dá, começa. Você aí, velho. Eu nunca beijei antes dos 18 anos. Caramba. Que merda. Mas é dozinha, Pedro Willi, pelo amor de Deus. Não. O cara vai fazer um curso de academia daqui a pouco, vai bem. Você, irmão, como assim? Eu só beijei depois dos 18, meu filho. Tava já, fazia um ano, eu não tava na faculdade de jornalismo, já. Eu beijei quando eu tava lá na faculdade, eu ia ficar, como assim você não beijou? Eu falei, gente, eu nunca beijei. Eu beijei, acho que com uns 12. Não vai dar certo, só eu vou beber. Então, o cara era pra frente, mano, com 12, e beijou com quantos? Eu beijei, eu beijei no segundo colegial. Ah lá, igual eu quase, eu só fiz dois anos. Foi quase com 18. Eu tinha, no meu segundo, segundo, não, no meu primeiro e segundo colegial. Eu tinha uns 16 anos, eu acho. Só que depois o cara correu atrás, prejuízo. Tá até hoje, mas, ok. Vai, próximo, quem que vai? Vai lá, você. Vai pegar pesado. Eu nunca beijei mais de 5 caras ou 5 mulheres em uma noite. Ah, eu fiz pra mim, sim. Eu pensei que... Ah, mano. Mas foi 5 mulheres, tá? Só esclarecendo. Ah, mano. O cara, só ele cai. É... Eu nunca fiquei com um homem ou uma mulher que tem filho. Ai, mano. Como esse cara é idiota... Ah, você tá beijando. Nossa, você pega pesado esse short no final, viste o marido. Não, vai de leve, mano. Mano, eu dei o bintinho daqui. Olha o tamanho desse bagulho. Tá, um, dois, três. Vai lá, você, gente. Eu. Ai, meu Deus, calma. Eu nunca enrolei alguém. É mentira. É mentira. Tira. 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 Aham. Me engana que eu gosto. Eu nunca enrolei. Não. Pode tomar. Pode tomar. Cadê o chá com a luzinha? Um negócio. Quem? Já enrolou sim. Peraí, eu enrolei? Pelo amor de Deus. Eu não enrolei, não. Já enrolou sim. Olha lá, minha irmã. Vai falar. Já enrolou sim. Você pegou, você pegou. Já bebi. Eu tô ficando quente já. É uma agulha aí? Nossa, é bom. Vai, você agora, Flávio. Eu nunca... Deu um beijo triplo. Você também já deu? Obrigado. O cara fala só pra ele, velho. O cara é pesadaço. Mas vocês não fizeram nada. Ué, velho. Aí um beijo sozinho. É... Pode soltar pesado mesmo. Pode, vai. Pode. Pode. Eu nunca namorei com duas ao mesmo tempo. Mano, o quê? Mano! O cara namorou com duas ao mesmo tempo. Pode encher o copinho. Pode encher. Essa daí merece dos dois. Eu vou comentar. Eu vou comentar. E eu quero explicar essa situação pro Brasil inteiro. Ah, nossa, tem muito o que explicar. Tá ótimo. Tá bom, vai. Se não, foi falecido. Mano, e aí, velho? Essa eu quero ver como você sai dessa, mano. Não foram duas ao mesmo tempo? Não. A situação foi assim. Sim. Eu tenho muito carinho pelas duas. Já vai. Já vai, caralho. Porra, tá com o velho e tem essa mão no cu. Quem é? Oi, tudo bem? Tem pão velho aqui, não? Não, não, não. Não, tá, gente. Ó, é nóis. Mas eu namorava uma delas, aí eu conheci a outra e depois a gente terminou a primeira e eu comecei a ficar com a segunda. Aí a gente começou a ter um rolo e eu voltei com a primeira. Mano, não dá pra testar isso. Aí eu voltei com a primeira, eu terminei com ela, aí voltei a ficar com a segunda, aí eu voltei a ficar com a primeira e ficava com as duas. Só que, tipo assim, eu ficava com as duas, saía com as duas, dava presente pras duas, só que uma não sabia da outra, só que eu saía, ficava com outras meninas, elas sabiam das outras meninas. Eles namoravam, ele namorava tipo muitas pessoas. Não, eu não namorava, eu, tipo assim, eu ficava com elas duas fixo, entre aspas, eu saía e ficava com outras meninas e elas sabiam das outras meninas, só que não sabiam uma da outra. Só que o problema era que elas estudavam na mesma sala do terceirão. Mano! E eu era da outra sala. Mano! Aí, até o momento que elas descobriram e vieram no intervalo falar comigo. As duas juntas? Aí eu tava lá, né, olha o que estão, aí elas vieram e falaram, ah, você curtia ficar com umas duas ao mesmo tempo? Eu já tava na merda, né? Falei, era da hora. Mano! Aí, ficou por isso. Aí, eu voltei a namorar uma delas depois de um mês. Meu Deus. Aí eu fiquei um ano mais com ela, aí terminamos, aí fiquei com a primeira de novo, depois. Mano, e aí, véi? Mano, que céu é esse que cê tem, passa pra nós, ó. Vixe, mania. Gente do céu, que... Mano, apesar da... Parabéns. É apesar do e eu tô fudido. Eu não sabia dessa história. Eu vou ouvir pacas. Vai, meu. Eu quero que eu quero que eu quero que eu quero. Quem quiser namorar a três... Não era namoro. Segue ele no Face. Não era namoro. Dá presente, namoro, dá presente, sai junto, ah... É beijo a três, namoro a três. Mano, o negócio do cara, o número dele é três, véi, sério. Não, é sete. É o número da sorte, porque eu nasci dia sete. Ah, tá aí, fala, nossa, mano, foi sete também. Foi também o fora do controle. Vai, Pedrinho, vai lá. Não, é a Bruna agora. Eu? Não, eu que... É você? Ah, é verdade. Ah, é... Hum... O que eu posso perguntar? Tem que pensar. Eu... Eu ia soltar uma pessoa mais delicada pra mim também. É... Então vai. Pra ver se eu pego também. Vai. Eu nunca fiquei com um amigo. Ah, pera aí. Ah, para, mano. Ah, para, mano. Vai, vai, vai. Pô, você tá forçando nessas doses aí, né? Não, deixa eu colocar. Tá, seu porquinho. Não, eu coloco no tempo. Deixa a Bruna colocar. Não, cara. Não. Ele é bombado, ele tá mal. Não. Não, 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 não. Para, para. Para, para, para aí. Não, não, não. Chega. Tá, você está injusto. Brindou, virou? Ó, ai. Tá. Você é o próximo? É, eu? Não, é o Fábio. Fábio Capote. Ah, foi você, é verdade. Ah, mas não adianta falar. Pô, só cuidado aí com as que você pergunta. Porque você só cai, velho. O cara fala todo. Não, vai, vai. Só tomar pesado pra ver. Mas não tão pesado que a gente é light aqui. Eu nunca recebi um chifre. Eu nunca namorei, então eu não tenho pra eu ter. Vai, agora vai, velho, vai. Vai, vai, vai. Veio pra cima de mim, agora eu vou conseguir o seu também, Marcelão. Diz que eu gosto, gente, coloco com o fudor. Eu, pelo menos, acho que nunca recebi. Eu só ficava sério com o cara, então se ele catou o outro, não namorava. Então não é chifre. Deixa eu pensar. Eu nunca... Olha ele, chega. Mano... Chega nada. Nossa, foi muito já, olha isso. Gente, ainda foram uns minutos. Não, meia hora de vídeo, no mínimo. No mínimo, 50, uma hora. Mano, eu nunca chorei por causa de alguém. Nossa senhora. Por que você tá se ferrando? Ah, porque você se ferrou junto. A parte legal é essa, né? Nossa, eu já sei. Mais uma, né? Eu não sei mais nem perguntar. Eu pensei numa boa. Vai, vai. Putz. Não sei. Me ajuda nessa aí, Fábio. Vamos ferrar a Bruna. Ah, não sei. Eu sou muito de boa. É só relacionamento? Não, de todo. Eu nunca trazi em um lugar inusitado. Ali eu não. Cara da Bruna. Ah, você não? Não. Você já. Pode tomar. Pois daí é pesado. Vocês dois também. Eu? Cadê o chacoalhinho? Pode, dói mesmo. Vou tomar um corte de conveniência, tá? Ah, tá bom. Pela amizade, aqui. Ai, Pedrinho. Eu vou tomar pela amizade, só. É, eu tô tomando pela amizade. Tá bom. Palhaçada, viu? Eu, hein? Eu não já se viu. Sou eu ou não? O Fábio já tá ficando ruim. Não. Para. Não, daí essa parte você vai ter cortado o vídeo. Eu juro. Não, ou só essa parte você vai ter cortado o vídeo. Não, não vai não. Vai sim. Tora o pau. Tora o pau, né, Felipe? Eu juro por tudo, essa parte você vai ter cortado. Oi, gente. Tudo bom? Então, hoje eu tô aqui pra realizar um pedido, tá? Eu sou a fada... Fato. Fada madrinha do Pedro Willi, pra quem não sabe. Então, é... Eu cortei a parte do vídeo. Obrigada. É... Vou te ferrar. Eu nunca fui atropelado pelo meu espiguete. Você já foi? Não. Atropelado, não. Nunca? Atropelado. Ah, não. Como se fosse natural. Tá ouvindo mais? Não, tô de boa. Eu trombo na amizade. Eu nunca fui, não. Eu trombo na amizade. Você não tá lá sozinha. Eu fui, mas não é que assim que eu fui atropelada. Eu fui levemente atropelada. Mano, aí a gente saiu pra uma festa e ele foi me deixar em casa. Aí eu fui passar na frente do carro do cara. Em vez do cara engatar ré, mano, sem querer, ele engatou pra frente. Só que, tipo, foi muito devagar. Só que, gente, daí eu caí igual um saco de batata no chão. Mano, nossa, foi um B.O. Aí eu pensei, mano, se o porteiro contar pra minha mãe que o cara me atropelou, tipo, como que vai ficar, né? Porque minha mãe já conhecia o cara, porque ele vai ficar muito feio. Então tem cara no dia nem queria me ver, que ele ficou morrendo de vergonha, tudo amassou o carro. É que você já não é pata quase também. Mano, não, eu caí, foi muito feio. Nossa, amassou o carro, você tava, tava feio o negócio aí. Eu tava, né? Ah, uns 450 quilos. Mas foi um dia que eu tava magra, sabe? Eu cortei quantos quilômetros, não quantos quilômetros. Será que você respondeu os quilômetros? Não, a velocidade que ele se atropelou. Ah, tá? Não. Não tava nem 10, por hora. Mano, mas tava parado. Ele foi só isso. Porque a massa era muito grande. A massa era muito magra, era eu. Aí daí ele me atropelou, no caso, sem querer. Ele já ficou super sem graça. Imagina eu, gente. Ele tava começando a ficar com o cara. Ele entrou em desespero, velho. Ele ficou muito tenso. Ele desceu assim, não sei o quê. Aí o cuidador do carro foi falar com ele, não sei o quê, que ele já bateu também no carro da frente. Vanelinha. Vanelinha. Graças a Deus, ficou tudo bem, mas o dia foi louco. Vai lá, sorte. Vai, Bruno. Eu? Eu nunca... Ai. Deu ruim aqui. Eu nunca... Catei amigo de... Espeguete ou amiga. Eu já. Amigo de espiguete? Ou de amiga. Tipo, você ficava com uma mina depois com a tua amiga dela. Todos vocês já. Nossa, a mãe tá dando ruim já. Irmã conta. Irmã? Você catou a irmã da mina? Ih, solta uma água. Vai lá, papo. Solta a última. Ele catou a irmã da mina. Vai, uma pra acabar. Eu nunca... Nem desceu do... Eu nunca... Saí de rolê pra encontrar uma menina ou um homem. Saí de rolê? É, foi depois do rolê encontrar o papel. Você vai usar isso pra... Ah, por que você tá colocando pra mim? É porque você sempre fez isso, velho. Ela tá no meu adversário que fez isso. Não valeu. Ele tá querendo deixar o Pedro ele bebando só porque ele tem treino. Ele tem treino. Nossa, que mandado. Nossa, o mano tá ruim já. Você nunca fez? Ahn? Vai, meu filho. Olha aí. Vai. Alguém quer tomar? Não. Eu tô. Chega desse vídeo. Chega desse vídeo. Gente, a gente vai encerrar por aqui. Ah, tomar a saideira. Ele vai tomar sozinho. Não, vocês vão tomar... Ah, vai, coloque aí então. Ah, palhaçada, né? Não tá descendo, velho. Não, 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 não. Pode tomar. Uhul! Bruna, você tem que... É, pega o vídeo dele e você tem algum recado pra onde? Sobre você ter quase acabado com o negócio? Eu quero o Edgar do Cine Tamita pra ter patrocinado esse vídeo. Agora o Edgar é o Dan. O Edgar porque é patrocinado a nós, né? A grande é a minha irmã que trouxe. Ó, imagina o Edgar patrocinando o seu único da galera. Pau da Marquina, eu tô roubando, 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 eu tô roubando. Eu tô roubando, eu tô roubando, eu tô roubando, eu tô roubando. Eu tô roubando, 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 eu tô roubando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não sei se eu já falei isso, realta um pouquinho bêbada, mas ok. Sigam os meninos, pedroili, arroba pedroili, arroba Fabio Moura, arroba Fabio MBB. Fabio M Big Brother Brasil. Obrigado, Pedroili W I L L Y. É, Pedroili, o golfinho. Tá. É, gente, não, deixa eu só contar uma coisa. Eu vou contar. Eu vou contar. Mano, um dia a gente tava na praia, minha família morava na praia, então a galera ia pra lá, ficava lá na casa da minha família, tava todo mundo. O cara me chega de madrugada, esse daqui, Pedroili, esse daqui é o Fabio. E começa a falar assim, ai gente, não sei o que. A gente, no telefone. Mano, o que tá acontecendo? Ai gente, o Fabio quer comer milho essa hora. Aí o Fabio, para. Mano, mas a gente ria, ria, a gente zoou até hoje. Fica aí, Fabio, para, Fabio quer comer milho. Eu tava bêbado, sozinho na hora. Então, gente, como eles estão meio, meio bêbados. Enfim, eu vou finalizar o vídeo para vocês. É isso, gente. Obrigada e parabéns para você que aguentou até aqui. E aí E aí E aí E aí